Nesse momento a gente está aqui na BR-386, são 23 horas e 30 minutos de uma operação da Polícia Rodoviária Pendergão, onde houve uma apreensão de um veículo, carregado uma carga de cigarros, houve uma perseguição e a BRF e a Brigada Militar de Sarendi conseguiram fazer a abordagem do veículo, que está aqui com uma carga de cigarro, uma carga de cigarro 51, uma boa ideia, mas eu acho que a ideia não foi boa, e aí está aí o carro, provavelmente foi abordado, a carga de cigarro muito grande, aqui não dá para mostrar, mas caminhonete, um veículo, agora de momento eu não consigo dizer o nome, deixa eu ver aqui do que se trata o veículo, é um veículo Tuareg, Volkswagen, carregado de cigarro, aproximadamente quantos pacotes, policial? Por volta? Acredito que no tamanho do veículo, estamos nos dois mil pacotes. Dois mil pacotes, isso é para consumo? Gosta muito do pital, rapaz. Então está aí a Polícia Federal, Brigada Militar de Sarendi, um trabalho incansante contra o crime, e o pessoal está aqui fazendo o resgate do veículo, e se a gente consegue conversar com um dos policiais aqui, para nos falar da operação, de como foi, tentar conversar de longe com o policial aqui, que está fazendo o recolhimento do veículo, tentar conversar com ele aqui, enquanto ele faz o trabalho do resgate do carro. Boa noite, policial. Boa noite. Trabalho árduo. Vai mais para frente, filho. Puxa um pouquinho, vai. Puxa um pouquinho. Boa, bonita. Obrigada, militar, presente no local também, em busca do condutor do veículo. A gente vai tentar conversar aqui com o policial aqui, meio na penumbra, para saber como é que foi. Vai, está bom um pouquinho. Apagazinho, apagazinho. Vai. Tá. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, professor? Pera aí, pera aí Cinco estáis, dois horas Pera aí Vamos tentar subir para a inarela Será que está firmando ou subindo aqui? Não vai, não vai Não vai, senhor Ela está sentada ou não? Ela está sentada aqui no chão Ela está sentada no barranco Oi, Fred Oi Não, 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 já parou, parou Olha ele É, não vai Vamos ver se a gente consegue conversar com o policial aqui Boa noite, policial Boa noite Sem identificação nenhuma Não, como é que foi essa operação? Ela estava, essa caminhonete está carregada de cigarro Ela estava se deslocando a Passo Fundo Daí ela veio a fugir dos policiais lá em Passo Fundo E deslocou sentido Ronda Alto E nesse momento ela foi interceptada pela nossa equipe lá em Ronda Alto E seguiu o sentido Sarandí Daí com o apoio da Brigada Militar aí Com outra equipe de Sarandí também A gente conseguiu fazer a interceptação dela aqui em Sarandí E está aí apreendida ainda Não confirmou Mas provavelmente é uma caminhonete planada aí Carregada de cigarro Obrigado, policial Então está aí, gente Mais uma ação em conjunto da Polícia Rodoviária Federal Juntamente com a Brigada Militar Na apreensão de mais um veículo Volkswagen Toreg Da cidade de... É difícil identificar gente Meio ruim de olho Evapora Então está aí, gente Parabéns aos policiais Ao trabalho De evitar mais uma Carga de cigarro contrabandeado Rogério Machado Gordi O site contou para isso a verdade Na hora e no local de fato Oferecimento CETEC Digital Claro O representante em Sarandí